E aí Já faz um tempo que eu não trago ajustes novos para o canal né e eu venho olhando os comentários dos vídeos sempre tô respondendo e tal Vocês sabem disso e acabei vendo que alguém comentou um ajuste lá que eu não tinha testado ainda mas que eu vejo que tá muito bom Testei ele em três versões diferentes com três quatro resoluções diferentes tá muito bom vou trazer hoje para vocês beleza o ajuste Eu acho que acredito eu que várias pessoas já estão usando né mas eu ainda não conhecia beleza não sei quem criou Mas comentaram não ver os vídeos que comentou beleza então vou estar trazendo para vocês hoje Então presta para você presta atenção no vídeo não pula nada para vocês Exatamente como eu fiz as coisas que eu mudei e que eu precisei ajustar e tal para jogar com esse ajuste beleza? Bora para o vídeo E aí Bom rapaziada o ajuste é esse daqui tá Vou mostrar para vocês a tela aí certinho Vou falar para vocês o que que eu fiz também para me mudar algumas coisas aí Eu usei ele em três versões Como eu falei aí para vocês na intro eu usei em três versões e ficaram muito bom Para quem joga nesse... Para quem joga com arma de um tiro eu acho que tipo assim não ficou tão legal assim mas também ficou bom O que eu indico você é mexer algumas coisas talvez trocar o DPI do emulador Ajustar alguma coisa ali mas o ajuste ficou muito bom dois tipos de você usar esse ajuste aqui eu vou passar para vocês no vídeo Tanto para quem usa na versão do BlueStack 5 como usa BlueStack 4 ou MSI enfim O ajuste está muito bom principalmente para quem joga aí de MP40 de Thompson de UMP de MP5 tá muito bom Para quem joga 4x4 na real o ajuste ficou muito bom tá muito vermelho não Se você saber controlar a remada saber como que você coloca o DC aí você vai dar vermelho e é isso No red plus rack o jogo com... o... o... o gancho está muito bom Beleza? tá muito bom Para você controlar... Eu demorei um pouquinho para acostumar com ele que é o saco da remada Ele fica um pouquinho mais leve para cima e para os lados assim Se fica um pouquinho mais leve baixei um pouquinho achei Achei a minha Y eu tava usando quase cinco de Y eu baixei pra três e pouquinho aí Vou mostrar pra vocês já já Mas ok Deixa eu abrir a minha tela aqui pra mostrar pra vocês Então rapaziada Antes de qualquer coisa Como eu falei pra vocês, eu usei na versão Do Bruce X5, seria a 5.5.100 A Power, a última versão Do Bruce X5 E tá muito bom pra quem tem até um PC mais fraco A versão em si tá muito boa, usando muito pouco Do processado, tá muito bom O PC em si tá suportando E mantendo uma taxa muito boa Pelos 28 tarefas O MS 4.280 Também tá muito bom, mas O que interessa é o ajuste E o 4.300 que é a versão atual que eu uso Até então é a melhor versão aí Do Bruce X4 para mim Que eu uso, beleza? Eu utilizei esse ajuste Eu coloquei ele com várias resoluções Com quatro resoluções na verdade 1600x1024 que é a resolução que eu Gosto mais de usar ali Que é a atual que eu uso 1920x1080 1600x900 e 1280x960 Todas elas você usa na área de trabalho No momento eu tô testando com essa 1920x1080 Coloquei ela também Na minha área de trabalho No meu monitor Ou você utiliza a mesma resolução em ambos Ou você utiliza uma no emulador Teria uma resolução um pouco mais alta E a nativa você coloca no seu monitor Beleza? Pra você não perder tanto pixel Pra não ficar pulando pixel Não ser uma coisa muito ruim Pra você que não consegue Colocar uma resolução Criar uma resolução pela placa Talvez você não tenha placa Tipo, clicando aqui em configurações avançadas da tela Exibir propriedades do computador de vídeo monitor 1 E aqui listar todos os modos Tem várias resoluções Que você consegue ver aqui As resoluções Que você pode conseguir colocar Então aqui em diversas resoluções Beleza? Todas as que o seu monitor suporta Beleza? Nenhuma que você vai colocar Que não vai dar certo Ok? É... Acho que eu já mostrei o ajuste pra vocês Né? Eu devo ter mostrado Mas eu vou abrir de novo aqui É o seguinte, rapaziada O ajuste Ele é esse daqui Mas não é Porque, ó 1024 1024 88792 Aqui fica melhor ainda, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui fica melhor ainda Mas pra quem não tem Não sabe exportar o mapeamento Não sabe Ó Aqui fica muito bom Pra quem não sabe exportar o mapeamento Não consegue fazer pelo Bluestech 5 Que você precisa exportar o mapeamento Aí eu indico que você colocar só o 8792 Também vai ficar bom Mas assim, do jeito que eu coloquei aqui Com 1024 na frente Eu te garanto que vai ficar muito bom Entendeu? Então, até tem vídeo no canal Ensina pra você a fazer esse Esse processo de você importar Opa Misericórdia Agora travou no peito Mas é isso, rapaziada O que importa é a puxada Grudou no peito e grudou mesmo Mas é isso O ajuste tá muito bom Não tá ruim Tá tudo certo Beleza? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É a sensibilidade aqui Que todo mundo me pede Mas isso aqui é padrão Tipo, eu acho que é particular, né mano Não adianta a gente mostrar Que cada um tem a sua Vai precisar ir ajustando Então aqui Só o que eu meti Foi a minha 2X A 4X provavelmente Eu vou mexer ainda Porque eu não testei, né Mas geral Sempre deixa no zero Geral em Red Dot Pra mim tem que ser no zero sempre No máximo Red Dot Eu subia até um 10 15 Mas Geralmente eu uso o zero Então aqui no zero Beleza? Deixa eu ver aqui Ah Aqui os campos, rapaziada Campos deixei padrão Do emulador Não quis mudar Tanto na versão 4, 5 E o MSI Não mudei Pra nenhum 0.36 De sensibilidade Y Uma sensibilidade baixa Pra quem joga sensibilidade Acho que é isso O ajuste tá ali Beleza? Tanto um ajuste Quanto o outro Vai ficar bom pra vocês E o que? Acho que aqui eu já mostrei, né Clica aqui Pra todo emulador Que você for utilizar Propriedades Beleza? Você vai clicar em compatibilidade Alterar configurações Em todos os usuários Você vai marcar essa opção Aqui de cima Otimização de tela inteira Executar esse programa Como administrador E registrar esse programa Pra reinicialização Isso aqui serve pra você Ver o controle total Sobre o seu emulador Pra ele não ficar mudando A sense toda hora Que você der F11 Enfim Pra toda vez que você reiniciar Ele continuar com a mesma sense Beleza? Agora você vai clicar aqui Alterar configurações De DBI alto E aqui você vai marcar Essa caixinha aqui E vai colocar sistema avançado Pelo menos pra mim Isso aqui é o melhor Pra se fazer em todas as versões Que eu utilizo E depois disso Você vai clicar aqui Abrir configurações De escalas avançadas Aqui você vai desativar Ativado por padrão Você vai desativar Isso aqui Também vai ajudar muito Beleza? Então em todas as versões Que vocês forem utilizar Pra galera que tá me perguntando Se eu parei de fazer live Eu não parei Tá fazendo live na Trovo Mas essa semana Eu dei uma afastada um pouco Semana que vem Provavelmente eu vou voltar Com as lives Então vou deixar o link Pra vocês me seguirem Lá na Trovo Me acompanhar Pra me ajudar também E a gente jogar uns 4x4 Os apostados Mais sala Lá com os inscritos Joga na Grim Enfim Várias coisas diferentes E uma outra coisa Rapaziada Antes de eu esqueça Tem muita gente me perguntando Se o Free Fire vai atualizar hoje Porque aqui no site Do Free Fire Mania Tá escrito aqui Atualizações E muitos vazamentos Novas informações Do Free Fire E você vê primeiro aqui A última atualização Desse conteúdo Em 16 de janeiro de 2022 Esse 16 de janeiro aqui Rapaziada Tá falando que O site foi atualizado As informações No dia 16 Ou seja, hoje Mas Não que o Free Fire Vai atualizar no dia 1 Aqui vai Atualizando aqui embaixo Dia 19 de janeiro de 2022 Portanto, falta 2 dias 11 horas e 3 minutos Para o Free Fire atualizar Beleza? Então assim que atualizar A gente vai postar O Free Fire X8M atualizado Pra vocês Não tem por que eu trazer O Free Fire X8M atualizado Porque Vou ficar enchendo de balela Não tá atualizado Então tem muita gente Que pode clickbait Ah, porque O Free Fire atualizado Então Ao decorrer do meio Eu vejo vários vídeos Free Fire X8M atualizado Atualizou O Free Fire X8M atualizado Na verdade É tudo balela Pra enganar algumas pessoas Eu prefiro não trazer Esse tipo de conteúdo Para o canal Beleza? Então No dia exato Que atualizar Na hora certa Eu vou trazer pra vocês Na parte da manhã O Free Fire atualizado Eu, o JTAC A galera toda Do The Lucha A galera toda